Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar finalizando o meu cabelo inteiro com a técnica tesourinha. Eu já fiz essa técnica aqui no canal, tem um vídeo, se eu não me engano é o penúltimo vídeo. Eu acho que é, que é um vídeo que eu fiz sobre definição, tá aqui no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês, caso vocês queiram ver. Só que lá eu utilizei duas técnicas, eu fiz a fitagem mais a tesourinha. E eu não fiz a tesourinha no cabelo todo, eu fiz em algumas partes do cabelo. Então nesse vídeo eu vou fazer no cabelo todo e eu quero ver como que vai ficar. Eu não sei se eu vou ter paciência, na verdade, de fazer no cabelo todo, porque dá um pouquinho de trabalho, fazer mexinha por mexinha, ficar enrolando ali. Mas enfim, vamos ver como que vai ficar esse cabelo. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. E o meu cabelo já está lavado, eu já tinha desembarassado ele, tá bem massinho, cheirosinho. E vamos lá, o meu cabelo já está querendo secar e pra essa técnica é importante que vocês estejam com o cabelo bem... Não precisa ser encharcado, mas ele também não pode estar seco, tá? Ele tem que estar com bastante água, mais água do que seco. Só que também não precisa ser pingando. Porque quando eu utilizo essa técnica, eu sinto que quanto mais o cabelo ficar molhado, mais perfeitinho fica os cachos, hein? Então eu gosto de deixar ele com mais água. Então eu vou deixar uma bacinha aqui do lado, ou um borrifadorzinho mesmo, se você tiver aí, pra ir molhando as mechas conforme a gente for fazendo, tá? Eu vou começar a separar o meu cabelo. E aqui a gente vai ter que pegar mexinha por mexinha. Nessa técnica, tem que ter mais paciência. Agora eu vou vir com o creme e vou desembarassar. Mesmo que eu já tenha desembarassado antes, eu gosto de desembarassar agora também, porque o meu cabelo, ele embarassa muito rápido, muito fácil. Então eu sempre tenho que, ó, sempre tenho que estar desembarassando ele. Aí agora eu vou repartir aqui no meio. E eu vou começar a pegar as mexinhas aqui. O tamanho da mecha, você quem decide, tá? Faz da forma que você achar melhor. E vou começar a fazer. Gente, eu quero ver se eu vou ter paciência pra fazer isso no cabelo inteiro. Eu não vou pegar mechas tão finas, porque senão depois também fica feio. Eu gosto quando o cacho fica mais grossinho, mais largo. Olha como fica bem mais bonito. E você pega o cabelo aqui, ó, com o polegar e o indicador. Aí você pega o indicador da sua outra mão e coloca aqui por cima. Dá uma volta com o dedão, ó. E já pega ele aqui. Aí é só enrolando e já pode tirar o dedão. E vai enrolando até chegar lá no couro da cabeça. Se soltar assim, é só vir puxando devagar pra não desmanchar. Porque se você puxar com tudo também vai desmanchar o cacho. E vai enrolando até chegar lá no chão. Ah, isso ficou feio. Vou fazer de novo. Aqui na parte de trás é bem mais difícil de fazer, gente. Porque na frente, óbvio, né? Nossa, como que é que tá ficando feio? Não tá entendendo. Dá pra fazer de novo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A minha primeira texturização que eu fiz Quando eu tava passando pela transição Foi a tesourinha Vou até deixar uma foto pra vocês Meu cabelo tava completamente liso Só a raiz que tava começando a cachear Aí no primeiro dia que eu decidi A fazer a, passar pela transição Eu fui lá no banheiro Lavei o cabelo Aí eu vim fazendo a tesourinha Aí você pode colocar um grampinho Eu não coloquei grampinho Eu cortei um pedaço de papel E embolei E eu fui fazendo a tesourinha E fui amarrando o papel gênico Pra ficar presinho Mas se você tiver um grampo Pode usar também um grampo Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem Como que ficou Não ficou super cacheado Porque o cabelo tava muito liso O comprimento dele Mas é uma boa pra quem tá passando pela transição E quer fazer uma texturização Porque eu sei que às vezes O nosso cabelo fica com aquelas duas texturas Não sabe se fica cacheado Não sabe se fica liso Às vezes a gente fica incomodada E tem essa opção aí Pra vocês estarem fazendo Pra deixar o cabelo Mais cacheado Um do lado E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Do resultado É... Meu cabelo ficou até mais curto Gente, olha Até mais curto, ó De tanto que ele ficou Encolhitinho Porque fechou muito o caixa Né, olha Tá muito fechado o caixa Olha isso Então, ele encolheu muito Meu cabelo ficou muito curto Mas eu adorei o resultado Daqui a pouco eu vou dar um pouquinho mais de volume Mas tá bem definido Pra quem gosta de definição Essa é uma ótima técnica Tá? E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau